E salve salve galera, bem vindo a mais um vídeo no canal E vídeo de Copa né Nossa liga aqui, nossa liga não, nosso time aqui O Lille né, que a gente dá uma carreira com o Lille aqui Vai ser o maior time da França acima do Paris Saint-Germain Vai ser bem difícil, mas a gente se confronta aqui de Copa E a gente vai jogar em casa, time titular Tempo parcialmente limpo, para enfrentar o time Que eu acho que é de 2ª divisão, então a gente tem obrigatoriedade de vencer Fazer uma troca aqui, vou tirar o menino Mbappé E vou colocar um jogador que não tá sendo muito utilizado Para o Mbappé descansar essa partida aqui É uma loucura, é uma possível loucura Se caso der ruim, a gente tá sem Mbappé Então, tudo pode acontecer Primeira partida, tempo parcialmente limpo, confronta em casa Simbora Hoje, tá todo mundo de olho nesse aí Que anunciou, Caio É certo Vai parar de jogar ao final da temporada É agora, olha o gol Gol Com a bola, Rodrigo Que bola pra empatar Gol Nuno Mendes Olha só Bola enfiada Bola bem enfiada A chance Gol Chega na moral Fica com a bola recuperada Pura elevação Bom lançamento Aí a chapa esquenta A batida pro gol Gol Chega cortando Vai descendo Vem o contra-ataque Kevin De Bruyne Bateu De Bruyne Gol Cachorro Pitbull Morde Chacoalha Não larga São três gols de vantagem na parte final do jogo Tá aí o replay E a gente tem que destacar a pressão Segunda partida do episódio Time 2 Conjunto pela liga Tempo nublado E vamos trazer Me busca desses três pontos Simbora Vamos esperar pra ver Que chance pra desempatar Vai fazer Gol Gol Para abrir o placar Larrovic Vão rodando a bola Tentando o empate Com ela Hakimi Olha só pra empatar Atenção Pega a batida pro gol Salva o goleiro Era perigosa Bateu Bateu Bola viaja pra área Gol Larrovic Larrovic Pode ser o gol Que defesa Escanteio importante Jogo empatado Gol Ataque que não perdoa Vai garantir Terceira partida do episódio Time 2 Porque a próxima partida É o AFA Team Confronto em casa Tempo nublado Simbora Vilenio Tá numa grande fase E não é o artilheiro Bola pro gol Aparece a defesa Fecha o ângulo Bola boa Boa bola Na enfiada Chukwesi Gol Pra desafogar a galera Sai o primeiro gol Do jogo Vale vaga Nas quartas Pode esperar Muita emoção Vilenio Cobrou na área De gol Contra Daqueles gols complicados Um gol contra É sempre muito complicado De aceitar Vilenio Ele não pode É perder a cabeça Boa presença Boa presença No campo de defesa Olha a chance Do contra-ataque E olha o contra-ataque Para empatar no finalzinho do jogo Quarta e última partida do episódio Jogo de volta da UEFA Champions League Quartas de finais Se eu não estiver enganado O Martinelli E o Delete É o jogador Já ser observado Eles tiveram uma mudança Ali né Botaram o Pareiro Da vez que a gente enfrentou Ele era o... Mas esqueci quem foi Mas pegar a visão aí No... Martinelli E no Delete O Delete nem tanto Que é zagueiro Só se for no descantino Aí ele pode tentar Fazer gol de cabeça Time titular Praticamente Completamente descansado Primeiro jogo A gente venceu de 3 a 1 Vamos em busca Da classificação Temos vantagem de 2 gols Simbora Tempo limpo Confundo em casa Jogo de volta Da Champions Simbora Mandou pro gol Rafinha Linda jogada Rodrigo Rodrigo Gol Alexander Arnold Tentou cruzar pra área Chega bem na marcação Falta que favorece O Liverpool Levantou a cabeça Cruzou Bola longa Gol Então é isso galera Chegamos no final De mais um episódio A gente tá aqui Na terceira colocação Na liga né Na perseguição Do segundo né O... Paris Saint-Germain Ainda tem 11 pontos de vantagem Já tem duas derrotas Na temporada Que ele estava invicto Começou a dar Com esse derrotinho Mas a gente não vai conseguir Se aproximar Porque a gente também Não ganha tudo A gente perde A gente é sujeito A perder O melhor O de gol pro Quem tem o melhor ataque É a Olimpíada de Marseille Incrível 50 gols marcados A gente tem 45 E o Paris Saint-Germain Tem 48 Saldo de gols sofridos A gente sofreu 30 gols Só não sofreu mais que o... O... O Olimpíada de Marseille né Que tem o melhor ataque E o... O Stead Wins Que sofreu 39 gols Saldo de gols parecido O que mais tem né 31 né Porque sofreu pouco gols né Tem uma defesa consistente A gente tem um saldo de 15 O Nisse tem 15 também de saldo E o segundo colocado tem 17 de saldo Quando a gente enfrentar o segundo colocado O Nisse A gente tem que... O gol é alfazer uma boa Ganhar de 2 ou 3 gols de vantagem Pra pelo menos tirar o saldo de gol deles né Pra gente conseguir Ultrapassar eles na tabela Então é isso galera Se você chegou até aqui Já se inscreve no canal Para não perder os próximos vídeos Agradeço a todos Que chegou até aqui Valeu, falou Até a próxima E eu fui I know you told your friend You're not okay